O que vai acontecer no novo episódio de Amor de Novo? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Diante do fato de Zeynep e Fati não terem terminado, Mukadis começa a pensar que está sonhando. Pensando que encontra o sonho de Zeynep em todos os lugares, ele tenta provar aos outros que Zeynep não é real. Esta situação de Mukadis é encarada com preocupação por outros. Eles começam a procurar maneiras de trazê-lo de volta ao normal. Mas Mukadis desaparece pensando que o internarão em um hospital psiquiátrico. Orhan, que tem sua cota de crises de ciúme de Selim, é mais uma vez expulso da sala por Selim. Desta vez, Zeynep e Fati começam a fazer planos para reconciliá-los. Eles os levarão ao lugar onde estiveram sozinhos pela primeira vez e tentarão lembrá-los de suas memórias. Enquanto tudo isso acontece, o chefe Sekit preso também tenta escapar silenciosamente. Assim que as águas se acalmaram e Zeynep e Fati estavam em paz, Mukadis, que não era visto há dias, aparece inesperadamente diante de Zeynep. Qual foi a história natural de Love Again? O segredo entre Fati e Zeynep? Então, como começou a segunda temporada? Fati e Zeynep revelaram este segredo a todos com conhecimento de causa e de boa vontade e decidiram continuar suas vidas sem mentir. Em circunstâncias normais, essa decisão é algo que a maioria dos roteiristas não ousaria fazer, mas acho que foi um desenvolvimento extremamente apropriado que foi feito para evitar que a história caísse na repetição e quebrasse todo o fluxo futuro. Desta forma, poderíamos assistir a uma história completamente nova na segunda temporada. Resumindo, a intenção desta ação foi extremamente boa e apropriada. Ok, mas e depois? É aí que está o problema. Sem se saber o que aconteceu a seguir, foi feita uma tentativa de adicionar um segredo à história de cima. O que foi? Jogo de separação. Essa adição deu o resultado esperado? Claro que não, depois de um tempo esse segredo foi revelado novamente. Venha e veja, enquanto eu dizia, e rá, ok, agora eles estão voltando para a história original, coisas que eu realmente não conseguia entender começaram a mergulhar em nossas vidas daquele dia em diante. Oficialmente, o streaming virou um quadro de testes. O que temos assistido nas últimas semanas? Um episódio inteiro está passando, mas não podemos assistir aos eventos que irão avançar a história principal por 10 minutos no total naquele episódio. Embora haja histórias de Ertan, Vaid, Sekir e Merim, Ertan e, portanto, Fati e Zeynep que sobraram. No ar, por exemplo, há semanas que assistimos cenas de preenchimento em vez dessas. Exemplo, um ladrão invade a casa e isso dura de 15 a 20 minutos, e assistimos sonhos duas vezes ou indefinidamente. Ou, como na noite passada, assistimos a uma sequência de chalé que não serve para nada, que ocupa cerca de metade de uma casa. Bora! Anteriormente assistimos a cena do urso na série de TV, é verdade. Mas aquela cena durou cerca de um ou dois minutos e foi incrivelmente engraçada. Por que ele não estava gritando, olha, você vai rir aqui, era natural. Enfim, não vou me desviar. Resumindo, a história inicial da segunda temporada foi uma jogada muito bem intencionada para trazer Love Again para um lugar melhor do que estava, mas depois foi feita uma intervenção na própria dinâmica da história e isso não deveria ter acontecido, ou seja, com o DNA da série foi jogado. E o retorno deste jogo não foi bom, ao contrário do esperado, mas pior. Depois dessa má tentativa, em vez de retornar à lógica bem-sucedida do passado, a história ganhou um estilo totalmente novo. O que foi? Tirando o foco da história dos tópicos principais e de Fatih e Zaynir. Os efeitos disto excedem todas as intervenções anteriores. Após a chantagem de Vaid, Fatih e Zaynir decidiram não esconder mais a verdade sobre Ertha e Selim. Embora Zaynir esteja aliviado por ter sido aliviado desse fardo, Fatih está bastante nervoso. Mas, felizmente, surge um problema maior que salvará Fatih desta tensão, e Sekir escapou novamente da polícia. Além disso, desta vez a polícia sabe que Fatih e Zaynir estão a cooperar com Sekir. Fatih não tem escolha se não convencer Sekir a se render. Mas isso não será tão fácil quanto ele pensa. No entanto, Sekir é forçado a se render após uma longa perseguição. Não importa o quanto esse incidente perturbe Zaynir, ela tenta sobreviver para seus filhos e Fatih apoia com todas as suas forças. Justamente quando os dois acreditam que encontrarão a paz, seus maiores problemas os enfrentarão novamente. Estou farto de ouvir as mesmas coisas há anos e de pessoas persistentemente não me entenderem. Você sente falta daquele homem? Você esqueceu o que fez? Claro que não esqueci. Que criança consegue esquecer as noites em que a mãe obrigou a ir para a cama assim que entrou no apartamento, antes mesmo do pai voltar para casa? A cada três ou cinco dias, a moldura de vidro cai e começam os palavrões. Por exemplo, há um momento em que o sangue jorrou da boca da minha mãe, não posso esquecer nem que quisesse pelo resto da vida, ou a noite em que esperei meu pai adormecido com uma faca na mão. Quer dizer, eu não sinto falta daquele homem. Mas sinto falta do meu pai, não tenho outro pai. Quantos anos se passaram desde que terminamos? 15, 20 Não passamos 15 noites juntos em todos esses anos, mas quando olho para trás, as lembranças mais agradáveis e engraçadas que tive na vida são as que tive com meu pai. Devo contar a você sobre um? Deixe-me dizer a você. Bem, não vamos mentir, provavelmente tenho 5 ou 6 anos. Viajamos com meu pai, nos sujamos e fizemos muitas compras. Só vamos pegar um táxi e ir para casa. O que é isso? Sem carteira. Não sei se ele roubou ou deixou cair em algum lugar. Naquela época, esqueci do celular e as pessoas nem tinham cartão de banco adequado. Ficamos presos no meio da estrada. Tivemos que ir até um ponto de ônibus. Mas você deveria ver meu pai, você acha que ele é da realeza com sangue azul. Ele sempre usa terno quando sai, ele sempre tem colete, gravata no pescoço e alfinete na gravata. Enfim. Entramos em um dos ônibus que chegavam e meu pai explicou timidamente a situação ao motorista, e o homem disse, obrigado, vamos embora. Amigo, demos apenas dois passos para frente, ouvimos um barulho vindo de trás, o ônibus estava literalmente gemendo. O dinheiro de algumas pessoas, as orações de algumas pessoas. A condição humana acontece com todos. Aquele momento não tem explicação, tem que ser vivido. Como vocês sabem, caiu água fervente na cabeça do nosso pai. Ficamos num canto sem olhar para o rosto das pessoas. Olha, eu juro, o volante ainda não girou, o motorista começou a gritar de novo, você é meu convidado, pelo amor de Deus, sente-se e fique à vontade. Não, o homem não está dizendo nada com boas intenções, mas obviamente meu pai está xingando assim baixinho. Nosso vídeo informativo sobre amor de novo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.